Inspirar-te a si mesmo, até que ponto estudiar outras referências fotográficas ajuda ou em que momento é melhor começar a estudiar outras referências? Por isso queria falar um erro como de uma. Quando eu corri minha primeira câmera, essa câmera, e, posteriormente, essa câmera, e isso foi um lapso de tempo de 2010 até 2018, vamos ver, por aí. Eu diria que até... Eu não tinha nenhuma referência fotográfica, então... Então... Principalmente, aí, há 8 ou 7 anos atrás, eu fazia fotos basicamente porque me gostava, queria fazer fotos. E... Me inspirava a mim mesmo, a fazer fotos, né? Mais além de ser a foto era boa, não era boa, que sei lá. Então... Quando eu não estou falando de expressar, assim. Então... Então, inclusive, até mais ou menos 2017, eu passei como 7 anos, e não havia estudado nenhum conceito fotográfico, assim. Composição... É... Exposição, etc. Eu não tinha ideia de que a luz entrava e ia ser a foto, mas... Até aí, jogava, por vezes, em modo manual, e via como, ah, se eu me movo para cá, posso fazer fotos assim, ou assim. Mas, por mais que nada, eu fazia fotos intuitivamente, né? Estava entrando a minha visão, assim, por... Hoje eu veia dessa forma, eu me entrenava a minha visão e não tinha referência em minha cabeça, ah, eu fazia fotos igual a Berson ou igual a que sei lá, entende? Mas, assim, incluso... Quando chegou... Mais ou menos 2017, por aí, eu... 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 Tenha aí, assim, uma certa... Ah, mas... Diziam, ah, estude fotógrafos, estude outros fotógrafos, não? E eu tenho uma certa... Um certo conflito em fazer isso, não? Por quê? Porque eu não queria perder minha referência personal, assim, né? E... E respeitava isso, assim, ó. Não mirava, não estudiava outros fotógrafos, assim. E recém... Recém em 2018, por aí, que eu... Ya me abri, assim... E empece a ver outros fotógrafos, a ver suas fotos. Ou seja... Fotógrafos de referência, assim, né? Então... 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 Em vez de estudiar e ver esses... Fotógrafos grandes aí, não? Diziam... Berson... Não que vejam... Consumiam muitos, não sei lá. Aún sigo consumindo muito pouca fotografia, assim. Ou seja... E esta oi... As fotografias e vídeos que a gente conhece... A mim... Para mim, elas são minhas favoritas, assim. As que mais me gostam. E foi feito assim, em nenhum estúdio. Puramente... E... Seguindo o brilho de inspiração, assim, né? O brilho de... De... Me gostar, assim, assim. Ou seja... Ou seja... Ou seja... É possível... Mejorar as fotos só através da sua... Inspiração, intuícão, creação, assim, né? Então... Me faz essa pergunta, assim... Ou seja... A minha resposta é que, não seja... Ou seja... Não só através disso, né? Ou seja... Ou seja... Então, eu, mirando o meu processo assim, eu confiei em mim mesmo, eu tinha esse conflito e seguia isso, eu creio que tem que estudar outras referências quando você desenvolveu na seguridade, em sua experiência personal com determinadas artes, então você desenvolveu minimamente sua autenticidade, sua base de fotografia autêntica, mais allá de boa nem mala, porque isso é muito relativo, então, desenvolveu isso, você pode e eu vou estudar, porque aí eu vou estudar e vou desfrutar a obra dos outros, e isso te pode inspirar a fazer outras coisas, mas você já tem essa base interna sólida, então você não vai perder em fazer cópias, porque eu já he escutado muita gente falar isso, ou seja, ah, de um estúdio tal fotógrafo, quando vê, eu já estou fazendo as fotos como ele, assim, a pergunta, ou seja, é que aí já perde todo o sentido da arte, ou seja, qual é o sentido, então, e se não é que você desenvolveu, é essa que você desenvolveu para trabalhar, você aprende o resultado inspiracional interno. Entende? Ou se não, você começa já de frente a estudar referências, por general, é isso, você começa da frente a estudar referências, com certeza que quando vê, tu podes cair também em tendências, assim, por vezes de um mínimo, assim, e aí nos trabalhos, nos projetos são todos iguales, a mesma tendência de estilo e também temos direito nisso. Puxa, não sei lá, fazer isso por tendência, porque não é possível, vai vendo bloques de tendência, se é ser autêntico, manifestou assim, ok, mas você está seguindo na tendência, está consciente que está seguindo na tendência, ou o que seja, isso é isso, mas, de novo, mais uma vez, é só minha perspectiva, né, assim, quem sei, quem sou eu, assim, eu estou opinando disso, penso nisso, e, pero, eu, putz, quem sou eu, não sou uma merda de fotógrafo, um fotógrafo de merda mesmo, assim, eu penso nisso e lanço a casa, e, nada, assim, não estou de conta de quem esse rapto de seguir outro ritmo, nada ou não, é uma crítica, assim, a quem, a quem é que ele gosta, bocha, memorizar as fotos de um fotógrafo mas com tanto. de fazer as mesmas compreensões, não sei o que eu, é lejos disso, não sei, é uma reflexão. Deito, tu vai concordar, discordar, que sei eu. E às vezes também paro e penso a gente, por que tu vai falar disso, não sei? Claro, eu paro para automatizar, não sei, eu não haria nada, não? Então, sempre sinto de falar disso, não sei? Essa é uma inquietude que tenho, não sei? E compartilho. De fato, eu expliquei a ver se esse primeiro dia de teórico, na internet. E vale isso. Se te gosta, se te molesta, deixa nos comentários lá. Então, o viagem é ver se há um dia de volta, não? Que... Invitas, se inscrevete aí, se te gosta, se que não te gosta. Também, se inscrevete também. Faz nada, é graça. E vamos... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.